Então, fala rapaziada, começando aqui com mais uma provável escalação de São Bento e Palmeiras O jogo vai ser às 22 horas, então eu vou estar falando da escalação pra você do Edson Vieira O técnico do São Bento, beleza? Então bora aqui pra escalação Luiz Daniel vem pro gol O Diceu é o back central E o quarto zagueiro é o Marcão Victor Guilherme é o lateral direito E o Pablo é o lateral esquerdo Os volantes são Escobar e o Fábio Bahia O Julio Kuske É o meio armador Que vai jogar junto aqui com o Daniel também Costa, apoiando o meio de campo aí Que vai fazer ligação com o Giovani e Tinga aqui na direita E Diego Tavares aqui na esquerda Vou falar pra vocês agora a escalação do Palmeiras O João Martins calou o time assim O Everton vem pro gol O Luan é o back central O Renan é o lateral direito O Gabriel Menino é o lateral direito Estevesse é o lateral esquerdo Danilo vai jogar aqui Primeiro volante, né? E o Patrick de Paulo vai jogar como segundo aí Fortalecendo o meio de campo, né? O Rafael Veiga vai jogar como meio armador Fazer ligação com o Lucas Lima aqui na direita E o Rony aqui na esquerda O Ilha é o centroavante aí do Palmeiras Esse é o time Do Martins aí Que João Martins calou o time assim Beleza, rapaziada? Então, ó, lembrando bem que o Palmeiras Ele tá em segundo lugar Com sete pontos aí no Grupo C, beleza? Agora o São Bento Tá com um ponto só Em quarto lugar, beleza, galera? Do Grupo B aí Esse é o São Bento Que o último jogo Ele ficou no 0x0 com o Guarani E o próximo jogo do São Bento Vai ser contra o Santo André Sem data, beleza, rapaziada? Por enquanto Agora o Palmeiras Ficou no 0x0 com o Ferroviário E O próximo jogo do Palmeiras Vai ser contra o São Paulo Sem data também Beleza, rapaziada? É isso aí, galera Vou ficar por aqui Bom jogo pra todos Até a próxima aí Tchau Tchau